Eu tenho 33 anos, e a gente fala, nossa, mas você é muito nova. Mas eu vejo uma diferença muito grande quando eu falo com mulheres negras de 25, com mulheres negras de 19 anos, assim. São poucos anos de diferença, mas elas têm um questionamento, elas têm uma ideia do lugar delas e o lugar que elas merecem, muito maior do que o meu.